O que você fala do jogo de ontem, você se cobrou muito, deu pra ver que você procurou intensamente ajudar a equipe a fazer gols, participou do gol do Batista, teve duas chances no segundo tempo que a bola não ficou viva pra você, já não é o primeiro jogo, mas você vem crescendo e o futebol que todo mundo já conhece, mas o que dá pra dizer dessa evolução tua com o titular do time do Silas? Acho que ontem foi um jogo que a gente buscou o tempo todo a vitória, a gente tinha falado no vestiário que a gente assumiu aquele compromisso de marcar em cima o time adversário, não esperar, entre nós jogadores e comissão técnica, o Silas mudou um pouquinho a formação do time e essa formação acho que ela encaixou super bem, a gente ficou mais próximo do gol, a gente finalizou muito mais e eu acho que desde o jogo contra o Ercílio, no meu modo de ver eu entrei bem, no jogo contra o próprio Marcílio Dias em casa também, pena que o resultado já estava praticamente definido, o jogo do Cristiúma foi um jogo truncado, um jogo muito difícil, a gente tentando se movimentar, segurar a bola, infelizmente o resultado não veio e ontem eu acho que a equipe, essa equipe ela mostrou a qualidade, a força que tem, nós enfrentamos um time de qualidade, um time de Série A e é meu modo de ver, com todo o respeito, é um time de Série A, mas não vi nada demais, eu acho que eles chegaram no nosso gol, tiraram o último recurso da cartola que era a bola alçada na área, a gente sabia que o forte deles por ter jogadores de alto e o Hélito Paulista também cabeceia muito bem no da área, se movimenta bem e acabamos sofrendo o empate, acho que foi injusto pelo que a gente tentou, aquilo que a gente criou, eu particularmente tentei dar o meu melhor, claro que acho que faltou o gol, mas eu procurei a todo momento, infelizmente duas bolas ali no segundo tempo que sobrou, eu tentei bater cruzado e eu estava um pouco sem ângulo e a bola acabou saindo do lado do pé da trave ali, poderia ter feito aqueles gols, eu acho que no primeiro tempo o chute que eu dei de fora da área também, a bola acabou saindo de fora, mas é continuar trabalhando, continuar tentando, que uma hora o gol vai sair. Edno, boa tarde, foram duas partidas contra o Ercido e ontem contra a Chapecoense que as vitórias já eram dadas como certas, digamos assim, eram dois gols de diferença, o que que faltou na sua opinião, o que que falta para assegurar mais o jogo e o Tubarão sair vencedor e conquistar a primeira vitória? Eu acho que é um detalhe, eu acho que o time jogou bem, faltou o detalhe, e às vezes o detalhe é que define uma partida, infelizmente tomamos o gol, três gols de bola alçada na área, na área, mas eu acho que aqui não tem um culpado, aqui eu acho que a gente, como a gente disse, que a gente é uma família, então a gente procura proteger um ou outro, a gente empatou, perdeu, ganhou, é todo mundo junto, eu acho que é isso que tem que ser e continuar trabalhando, acho que a gente viu da capacidade que a gente tem, a força que a gente tem, se a gente jogar sempre dessa maneira, eu tenho certeza que a vitória vai vir e a gente vai dar a volta por cima desse campeonato, porque ontem até quando acabou o jogo, alguns jogadores da Chapecoense me pararam ali e falaram, pô, o time de vocês não é para estar nessa situação, é um time muito bom, muito qualificado, e infelizmente é esse detalhe aí que vem nos prejudicando, então acho que continuar trabalhando, temos um jogo difícil contra o Brusque, agora é pensar no Brusque, o Chapecoense já passou, esse jogo é só no segundo turno, esse não, aqui no primeiro turno já foi, então é só no segundo turno, é pensar no Brusque e com força total para que a gente vá lá e a gente tem tudo para buscar três pontos, a gente sabe que é uma equipe difícil, a gente já enfrentou na Copa Santa Catarina, a gente sabe da qualidade deles, mas a gente tem elenco sim para dar a volta por cima e buscar essa vitória que a gente tenta almejar. Bom, do último lugar para o G4, são cinco pontos de diferença, isso pode ser tirado em três rodadas, são adversários que tem na sequência o Tubarão, Brusque, Havaí, depois pega a equipe do Metropolitano, enfim, e o Joinville para fechar o turno, isso pode ser possível, onde vocês se cobraram muito, conversaram muito, até o Silas falou ontem aqui na coletiva que vocês também têm um pensamento de buscar isso e uma reação iniciou ontem. Com certeza, acho que a gente sabe da dificuldade que é o campeonato, como eu falei, a gente enfrentou uma equipe de Série A e a gente tem a capacidade, acho que esse jogo serviu de exemplo para a gente, para a gente dar, acho que a nossa reviravolta no campeonato começou ontem, já começamos a somar, até então não estava somando, então agora é trabalhar, descansar, hoje a gente vai fazer uma parte regenerativa, mas amanhã já estamos de novo ali no empenho, na luta de novo para a gente se preparar para esse jogo contra o Brusque, porque eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e buscar essa vitória, eu acho que o futebol é assim, uma hora tu está lá embaixo, outra hora está lá em cima, e nem sempre quem está lá em cima, que está bem no início, quando vai ver no fim do campeonato, está lá embaixo, e a gente tem que, a gente sempre fala, eu falei com o grupo que não há mal que dure para sempre, e também não há sucesso que dure para sempre, então a gente tem que ter um equilíbrio, e a gente vem em uma crescente, eu tenho certeza que a gente vai ir muito longe nesse campeonato ainda. Agora Edno, com certeza o fantasma, entre aspas, que está acontecendo aí com o Tubarão, é as bolas aéreas, o que o Silas falou com vocês depois desse jogo, em relação também aos treinamentos, o que você pode comentar sobre isso? Não, a gente vem treinando, a bola aérea a gente vem treinando, e vamos continuar treinando, a gente não é uma equipe perfeita, assim como também a Chapecoense, que é um time considerado de Série A, não é perfeita, vocês viram que eles têm bastante defeito, e é só com treinamento, você vai corrigindo, vai tentando minimizar os erros, e é o que a gente vem fazendo, eu acho que, como eu falei, ontem a gente já pontuou, e eu acho que no campeonato tão curto como esse, a gente tem que estar pontuando sempre, então, tenho certeza, falo mais uma vez, tenho certeza que a gente vai buscar algo grande nessa competição ainda, porque essa equipe trabalha muito, desde o pessoal do staff, da rouparia, desde todos, todos aqui, todo, pessoal, todo mundo se empenha ao máximo para que a gente possa fazer, dar o nosso melhor em campo, e falta de correr, às vezes eu escuto torcedor falando que o time está mal fisicamente, não é que está mal, hoje, ontem o jogo, acho que a temperatura estava uns 40 graus, a sensação ali dentro era de 60, 70 graus, o corpo em movimento, então a gente se desgastou muito no primeiro tempo, ali mais uns 10, 15 do segundo em intensidade alta, é normal que às vezes o jogo, a gente dê uma baixada na intensidade, porque ninguém aguenta jogar 90 minutos em alta intensidade, vocês viram quando a gente começou a competição contra o Ercílio Luiz, 45 minutos, nossa equipe, não vamos dizer que foi perfeito, mas foi em alta intensidade, e no segundo tempo o nosso time caiu, porque ninguém aguenta num calor desse aí correr 90 minutos, por mais que você prepare, esteja bem fisicamente, então não é falta de preparo de nenhum jogador, é que realmente desgasta pela intensidade do jogo, pela movimentação, eu acho que o trabalho está sendo bem feito, eu acho que quando cai um pouquinho, como a gente diz, não deu para ir lá pressionar, a gente volta ali atrás, respira um pouco para poder dar aquele gás de novo, acho que a equipe vem trabalhando, então é continuar trabalhando e tenho certeza que a gente vai sair dessa situação chata que está ali atrás e procurar estar lá em cima na tabela. O Silas usou uma formação do meio campo diferente e isso eu observei ontem que facilitou o trabalho dos atacantes, o Kossin Kostan junto com o Leilson, o próprio Daniel Pereira, inclusive que fez um dos gols do jogo. Para vocês, facilitou essa aproximação mais do meio, um toque de bola curto, mas com velocidade e explorando a velocidade do Batista? É verdade, eu acho que tanto o Leilson, o próprio Daniel Pereira, o próprio Rato que estava no lado ali com a gente, então a gente vinha jogando, eles estavam se aproximando da gente, ficou muito mais fácil de a gente chegar no gol, a gente explorou as costas do zagueiro ali, aproveitar também a velocidade ali do Batista e eu procurei segurar a bola o máximo, a gente tentou, claro que nem todas a gente ganha, tanto eu quanto o Batista, mas a gente procurou segurar o máximo, tentar sair num contra-ataque rápido, acho que a gente criou bastante oportunidades e acho que é continuar, continuar trabalhando, acho que a formação foi muito boa, acho que é só ajustar uns detalhes, como eu falei, que a gente vai conseguir os nossos objetivos.